Oi, eu sou o Cúrcio e eu não sei nem por onde começar. Vamos pelo mais óbvio, o cenário mudou, meu quarto mudou, o cenário do canal, pintei o quarto, a gente mudou, a cama tá diferente aqui, a posição é diferente e tudo mais, então a gente mudou bastante coisa aqui, então o cenário tá diferente a partir desse vídeo. E inclusive esse vídeo é o primeiro vídeo aqui no canal de 2021, então feliz ano novo, que 2021 seria melhor pra todos nós na medida do possível e tudo mais. E uma coisa interessante também, uma coisa muito legal, é que amanhã no dia 17 de janeiro meu canal faz aniversário, ele vai fazer três anos aí que eu tô fazendo vídeo no YouTube, então tá começando alguma coisa legal aí, vou ver se eu consigo fazer um vídeozinho legalzinho, mas com certeza esse aqui vai sair. Então é isso, dito isso, eu sou o Cúrcio, se você gosta dos meus vídeos se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, seus comentários, pra saber o que mais eu posso trazer aqui, beleza? E o link do último vídeo que eu postei tá aqui na descrição também, se você quiser dar uma olhada, beleza? Então agora sem enrolação, vamos pro animal que mais salvou vidas humanas. E o animal da vez é o Límulo, vai tá aparecendo aí, ele também é conhecido como Caranguejo Ferradura, beleza? Tem uma aparência aí bem esquisitona, mas acredita em mim ele salva muita gente, tá? A gente tem que ser agradecido por esse bicho, beleza? E eu vou explicar porque que ele salva tantas vidas. E o motivo pelo qual ele salva tantas vidas está no seu sangue, que aliás é azul. Vou botar uma foto aí, o sangue dele é tipo, parece que tinha taguaxe mesmo, é azul, piscina, é muito estranho. O que acontece é que a indústria farmacêutica usa um extrato desse sangue azul do Límulo, que chama LAO, L-A-L. É uma sigla para alisado do amebócito do Límulo. E esse LAO, ele é usado para testar medicamentos, vacinas e dispositivos médicos, basicamente, para saber se eles são eficazes ou algo assim, se eles não estão contaminados. Então, por isso ele é muito importante. Outra coisa que faz o Límulo ser muito importante é que esse LAO, ele também, além de fazer isso, ele não existe uma outra técnica, um outro método tão simples e tão eficaz como o método do LAO, certo? Então, por isso, até hoje, ele salvou muitas vidas e ele é uma coisa muito importante dentro da medicina, né? Por causa disso. E esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Eu acho que foi um vídeo um pouco... A moto passando atrás. Eu acho que foi um vídeo um pouco diferente, porque eu falei também sobre a medicina, sobre como o bicho, ele salva as pessoas e tudo mais. Eu achei muito interessante isso. Eu tinha ouvido falar, mas é muito interessante isso. É um animal marinho, né? Um animal aquático. E é isso, mano. Espero que você tenha gostado. Se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreva, deixa o seu like. E, de verdade, eu quero saber, coloque nos comentários o que mais você gostaria de ver aqui no canal, com outros tipos de vídeo que você gostaria de ver. E o que você achou desse? Sinceramente, o que você achou? Se você gostou, tem alguma opinião, alguma sugestão aí? Tô pensando atenção aí nos comentários. Tô esperando vocês nos comentários, beleza? Então é isso. Feliz 2021. E é isso. Até o próximo vídeo.